O Flamengo foi campeão da Libertadores em novembro de 2019. Em março de 2019, o Gabriel foi à Fox Sports, lá no Rio de Janeiro, gravar um programa com o Benja, o bate-papo com o Benja. E como ele estava lá, o que combinaram? Vamos colocar o Benja com o Gabigol num link ao vivo dentro do expediente futebol que apresentava, a gente aproveita, bate um papo com o Gabigol ao vivo e chama o programa que vai lá na próxima sexta-feira. Legal. E aí o Benja, com aquele jeitão dele brincalhão e tal, virou para mim no mais absoluto improviso, eu não sabia de nada, o PVC estava do meu lado, por isso que ele lembrou, e falou assim, ô João Guilherme, quero ver um negócio aí, um gol do Gabigol aí para ele aqui, agora, na lata. Eu falei, pô, Gabigol, legal. Ô Gabriel, pode ser o gol da final da Libertadores? Pô. Pô, pode, claro. Vai ser em cima de um time argentino, tá bom? Do Boca Juniors, tá legal. E aí eu narrei, cara. Quase. Eu narrei um gol que era no final da partida, o jogo estava 1x1 e o Gabriel fez o gol do 2x1 do título em cima do Boca Juniors, um time argentino. E no final do jogo. E no final do jogo, isso, oito meses antes. Então é um negócio que não tem explicação, cara. Que absurdo. É, não tem explicação. Absurdo você ter errado o time argentino. Exatamente. Como você não acertou, né? E aí depois disso, os caras ficaram no pinho, pô, narra aí o gol, narra o gol, o que vai acontecer de novo? Eu falei, não vai acontecer de novo. Não vai, né? Eu posso até narrar, mas acontecer... Narra um gol do Yuri, pelo amor de Deus. Narra um gol do Yuri, pelo amor de Deus, que a bola tá batendo a canela nele, ele não tá entendendo. Rapaz, é uma missão difícil, o Gilberto fazer gol. Que coisa, né, cara? Que coisa, né, cara? Ele vinha tão bem, de repente. Tão bem, de repente. É o lance do futebol, né? É, é verdade. PVC, contigo aí. Qual que é a tua história, PVC? Eu tinha 14 anos e eu queria ser jornalista esportivo. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, Rua Campevas, 698, apartamento 33. Isso é o quê? Isso é Perdizes. Perdizes, tá. E você queria? Eu queria ser jornalista esportivo.